Foi uma reunião muito positiva em que a gente teve presente uma parte expressiva da bancada, inclusive de pessoas como o deputado Girão que não elegeram, não votaram na governadora Fátima, mas mesmo assim se fizeram presente, então a gente viu uma disposição geral da bancada, independente das posições políticas, fazer essa contribuição no que diz respeito a esse foco. A gente quer que o Rio Grande do Norte saia dessa situação dificílima em que está. A governadora apresentou muitos dados sobre a situação financeira, a situação fiscal do Estado, a situação é realmente muito grave, foram usados termos que se fosse uma empresa teria falido, teria decretado falência. Então isso mostra o tamanho do desafio que nós temos pela frente e aí o trabalho conjunto da bancada vai ser extremamente importante. A busca por recursos extras, o que ficou acertado? Ela apontou temas, pautas que vão passar lá na Câmara e que vai precisar do apoio da nossa bancada para que esses temas tenham agilidade, tenham uma pronta aprovação, mas não só isso. Ela também sinalizou que vai buscar agenda com o governo federal para discutir essa vinda de recursos para o nosso Estado, agenda com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro e convidou, solicitou a bancada que reforçasse junto com ela esse pedido de agenda para que ele chegue lá com mais força e que possa ser prontamente atendido para que se discuta a situação do nosso Estado. A sessão poderosa da exploração do pré-sal, do petróleo no pré-sal é importante nesse momento? Foi uma das questões que ela colocou como prioritária, que ela inclusive indicou que é uma agenda também de outros governos de Estado que hoje precisam que essa medida seja aprovada para que venham mais recursos, para que a forma de divisão desses valores seja diferente do que acontece, para que venham mais recursos em nível local. Então essa é uma das pautas que deve ser debatida muito em breve na Câmara Federal e que foi uma das pautas que ela pediu a atenção da bancada. Em que área a deputada federal Natália Bonavis pode ajudar mais o Executivo Estadual em Brasília? Olha, a principal pauta que a gente vai se deparar lá no Congresso Nacional é a pauta da defesa dos direitos da população. A gente sabe que são direitos que vão estar sob ataque, uma série de medidas que vão ser tomadas prejudicam diretamente a população aqui do nosso Estado e tem a capacidade de empobrecer nossos municípios e mais ainda o nosso Estado. Então a gente vai estar lá sem arredar o pé da defesa desses direitos da população potiguar como o direito a se aposentar.